O tabagismo é tido, então, pelas mulheres de saúde como a principal causa evitável de adoecimento no mundo todo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Dia 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. E nós conversamos com o médico-oncologista Dr. Wesley Pereira Andrade sobre o assunto. A gente sabe que hoje, a gente pode considerar o tabagismo como a maior causa isolada, evitável de adoecimento e mortes precoces no mundo? Perfeitamente. O tabagismo é tido, então, pelas mulheres de saúde como a principal causa evitável de adoecimento no mundo todo. Porque o tabagismo, o átrio de fumar, ele traz uma série de doenças. Tanto as doenças relacionadas à dependência química, duração da nicotina, quanto as várias doenças decorrentes da combustão, da fumaça, oriunda, da queima do tabaco, né? Que as pessoas vão inalando e vão gerar uma série de outros problemas também, inclusive vários tipos de câncer. Tabagismo é doença? É doença, doutor? É considerada doença? O tabagismo é uma doença, exatamente. Mas ela, por seu vício, ela é chamada de doença, é isso? Exatamente. Então, ela é considerada uma doença, uma doença... Crônica? Que se relaciona a várias crônicas, que se relaciona a inúmeras outras doenças, né? E a principal doença, assim, é a doença relacionada à dependência química. Então, quando você fuma um cigarro, né? Consome o tabaco, a principal substância de dependência é a nicotina. Então, a cada tragada, rapidamente, naquela fumaça tem a nicotina. A nicotina cai na corrente sanguínea e vai no cérebro, no sistema nervoso central, gerando uma onda de prazer. Ela estimula neurotransmissores que dão prazer ao indivíduo. E, rapidamente, esse neurotransmissor, ele é a nicotina, se desliga do neurotransmissor, dando a sensação de abstinência. Então, a cada tragada, você tem um grande prazer. Logo depois que apaga o cigarro, você tem a sensação da falta de prazer, o que gera essa abstinência. Então, logo você precisa acender o próprio cigarro pra ficar bem consigo próprio. E aí, vira esse círculo vicioso, né? Que o fumante quer, cada vez mais, acender o próximo cigarro. Doutor Wesley, boa tarde pro senhor. Eu vou colocar nessa nossa conversa, é algo que nós já, desde o início do nosso programa, já desde que começamos, eu e Márcia, juntos aqui no Tarde Nacional, a gente vem sempre falando sobre isso, sempre mostrando dificuldades de um lado, falta de entendimento do outro. Mas agora, a operação da Polícia Federal tá coibindo aí o contrabando de cigarros eletrônicos aqui no Distrito Federal. Coisa boa. Que notícia boa, não, Márcia? A gente já bateu nessa tecla aí, e é uma coisa crescente, né, doutor Wesley? Tá assustando a maneira desenfreada como o pessoal tá consumindo. Não tá aprovado, não tá liberado pela Anvisa, mas todo mundo pode comprar. Então, isso é um problema, legalmente, né, é ilegal você comercializar o cigarro eletrônico, entretanto, é vendido de uma forma meio que livre, né, de uma forma clandestina, mas é fácil de comprar o cigarro eletrônico. E acaba sendo um grande apelo para a iniciação do consumo da nicotina pelos jovens, né. Então, você falou que antes, na década de 60, 70, era charmoso colocar um cigarro pra fumar. Hoje, a apelação, né, o apelo da mídia, da indústria do tabagismo, é colocar um cigarro eletrônico na boca, é moderno, né, é outra forma de você consumir o tabaco, a nicotina, só que traz uma dependência tão quanto ou mais do que a do cigarro. Pelo seguinte, porque quando você vai fumar um cigarro eletrônico, você vai colocar o juice, que é a mistura que vai ali, e a dose de nicotina, ela pode ser aumentada. Então, enquanto no cigarro, como você sabe, é meio que regulado, você sabe a quantidade de nicotina. No cigarro eletrônico, você pode colocar mais nicotina e estar consumindo muito mais do que a carga tabágica do cigarro de combustão. Então, acaba tendo um apelo para o adolescente entrar e vai criar o vício da nicotina muito mais rápido. Como eu falei, a nicotina vicia, o cérebro gosta de nicotina. Então, a partir da primeira tragada, você vai querer dar a segunda, a terceira e assim sucessivamente, né. Vou até comentar com o Dr. Wesley, com você, Adalto, aqui esses dias eu estava indo, pegando um gancho ainda no cigarro eletrônico, é moda hoje o cigarro eletrônico, né, e as turmas mais jovens, adolescentes e jovens, estão fazendo isso igual o Narguilê, né, senta assim em rodinha e passam o cigarro de um a um. Você já ouviu isso? Eu vi uma parada de ônibus agora esses dias, fui pegar o meu BRT à noite, estava lá um e seis, eles passando entre eles o cigarro eletrônico. Aí, gente, não só em Covid, não falar só de Covid, não. Em tempo de tudo. Que história é essa de boca em boca passar o mesmo produto ali? E tá todo mundo junto uma vez? Não, gente, eu tô falando isso aqui na boa, no sério. É pela saúde de todos vocês. A gente já fala da questão nicotina, imagina essa história de ficar trocando cigarro. E aí, doutor? Exatamente. Daí vamos ter uma série de outras doenças, potenciais transmissíveis, né, pela secreção da mucosa oral, né. Ainda mais em tempo ainda de final de pandemia, a gente imagina que essa transmissão pelas gotículas da boca pode estar se disseminando nessas doenças através do compartilhamento de um único cigarro entre várias pessoas. Você tocou em outra forma de consumir tabaco, que é o Narguilê, só pra gente ter ideia, uma sensação do Narguilê equivale ao fumo de cerca de 100 cigarros, porque aquela combustão, né, o frango de combustão do Narguilê promove a eliminação de uma fumaça, né, que tem uma equivalência ao combustão de 100 cigarros. E aí, só pra tocar no outro assunto, então, o tabaco, ele tem esse outro problema, né, o tabaco do Narguilê tem esse outro problema, que é a combustão. Então, na combustão, a gente vai ter várias substâncias químicas, como dióxido de enxofre, alcatrão, e isso tudo leva a uma série de problemas pulmonares, problemas circulatórios, e causa danos celulares que levam ao câncer, né. A nicotina não é diretamente a substância que leva ao câncer, leva a dependência química, mas o monólogo de carbono, dióxido de carbono, chumba, enxofre, alcatrão, todas as outras substâncias. Na fumaça de carro tem cerca de 4 mil substâncias químicas tóxicas. Então, essas que eu citei são as principais. Então, isso se relaciona também a vários danos celulares que vai levar, assim, a envelhecimento, que é de cabelo, problema dentário, notológico, e dando o celular, dando o DNA da célula, que vai levar a vários tipos de câncer. O câncer principal é o câncer de pulmão, mas podemos ter câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, pexiga, né. Então, ele se relaciona bastante com vários tipos de cânceres. Mas eu tenho visto também pessoas que estão diminuindo o uso do cigarro comum e partindo para o eletrônico. Tem acontecido esse trajeto? Vocês têm observado isso? Temos também pelo seguinte, que tem um apelo no cigarro eletrônico, que é a questão do cheiro. Enquanto o cigarro a combustão deixa aquela marca do cheiro na pessoa, o cigarro eletrônico, inclusive, você pode botar alguns aromatizantes. Então, ao invés de ficar com cheiro ruim, você pode ficar com cheiro até bom. Entretanto, né, o consumo da nicotina, que é o que causa dependência, é maior. Então, você fica até com cheiro menos ruim. Então, as pessoas acabam migrando por esse sentido. Tinha uma ideia anteriormente que o cigarro eletrônico poderia ser uma via da pessoa largar o vício do cigarro a combustão pela possibilidade de você ter menos dose da nicotina, né? Então, como em tese você pode regular a dose da nicotina, se você, de uma forma organizada, você tem uma programação de desmamando a dose da nicotina, poderia ser uma forma de você consumir menos nicotina gradativamente. Mas, na prática, isso não acontece. Alguns estudos já demonstraram já que a transição para parar de fumar através do cigarro eletrônico, ela não é eficaz. Então, a pessoa continua dependente da nicotina. Ela não tem o bom comportamento de reduzir gradativamente essa dose da nicotina. Doutor, eu fui buscar aqui, assim que o senhor citou, uma sessão de narguilê. Gente, uma sessão, pelo menos o que eu vi aqui, se eu estiver errado, você me corrija, doutor? É de uma hora. Você fica lá uma hora fumando, puxando aquele ar, e você fuma aproximadamente 100 cigarros, você paga em torno de 30, 35 reais para se matar, e ainda custa, para você se matar, você tem que pagar. Olha que coisa absurda. E fica essa dependência, essa coisa da sessão de narguilê aí, uma hora, pelo menos aqui no Distrito Federal, gira em torno disso aí. Mas, só para a nossa audiência ter uma visão mais ampliada da coisa. De um lado, o cigarro comum. Do outro, o cigarro eletrônico. Eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas esclarece mais a gente. Os dois, a gente já sabe que são altamente prejudiciais. Mas tem um que é mais prejudicial do que o outro? Depois de visualizar a nicotina, da dependência química, o cigarro eletrônico poderia ser classificado como pior porque a dose de nicotina consumida, em tese, é maior. Do ponto de vista de outros malefícios, que é pela combustão, pela fumaça, pelo câncer, em tese, o cigarro eletrônico é menor porque você não tem a combustão. Você tem uma outra forma de vaporização desse líquido para liberar a nicotina. Então, o cigarro eletrônico para as outras doenças, de uma fumaça dependente, combustão dependente, teria um efeito menos malefrico que o cigarro combustão. Mas sempre a gente entende que o vício da nicotina vai causar essa dependência química e vai abrir porta para a pessoa consumir o cigarro comum, o cigarro da combustão. Então, a gente entende como uma droga, a nicotina é uma droga, que é a porta de entrada para a dependência contínua da nicotina através das várias formas de você consumir a nicotina. Dependência, essa é a palavra que eu quero pegar o gancho agora, porque veio uma dúvida aqui, dúvida do nosso ouvinte, tipo assim, quantas pessoas vocês já viram morrer de overdose de nicotina? Aí, essa frase, né, impacta, assim, a gente ouvir. Mas a gente sabe que a nicotina ela age no organismo e todo mundo sabe, todo mundo sabe. Ela age devagar, né, doutor? Ela não vai. Não é uma overdose. Ah, tomei as drogas, matam, bateu, valeu, né? Uma dose pesada. São coisas diferentes. E a nicotina, ela vai trabalhando, vai gerando uma doença. É assim, doutor? Eu estou enganado. Não, é assim mesmo. Então, não se tem overdose de nicotina na prática. Não se tem, tá? As outras substâncias químicas levam a uma morte aguda. A nicotina, não. A nicotina leva a uma morte de longo prazo. Voltando ao cigarro eletrônico, que teve nos Estados Unidos há alguns anos atrás, algumas mortes depois do consumo do cigarro eletrônico em função das substâncias colocadas, né, de nicotina, do líquido, porque, a dependência do que se coloca lá, vai ser evaporado. E aquelas substâncias tóxicas evaporadas, o que está no líquido, pode causar dano agudo ao pulmão. Então, não foi por uma overdose, foi por uma lesão pulmonar aguda em função de alguma coisa que tinha na composição do juiz que estava sendo evaporado. Então, ele levou a água respiratória desses pacientes. Esse consumidor, ele pode dosar, ele pode botar menos nicotina ou mais nicotina na hora do consumo do cigarro eletrônico, né? Mas, pelo vício que a nicotina gera, a dependência faz com que ele sempre bote um pouquinho mais. ou fume mais vezes porque já está fraco. Exatamente. O cérebro quer nicotina, o cérebro cada vez quer você estar lá com uma oferta maior, porque quando você para de fumar, um pouco de segundo depois você já se sente mal, já quer mais nicotina. E aí, você está tudo na mão, é mais fácil criar essa dependência com uma forma mais fácil de você consumir nicotina. Uma maior dose, inclusive. Eu vou pegar, inclusive, um gancho aí no que o senhor está falando, que a gente está comentando aqui nos bastidores, que é uma realidade. Todos nós sabemos que faz mal. Todos nós sabemos que provoca problemas sérios de saúde. Mas é difícil o ser humano largar. Não é fácil, a gente sabe, mas nem por isso a gente vai deixar de falar. Nem por isso o doutor não vai deixar de trabalhar, agir, trazer sua orientação, mostrar o que está certo e o que está errado. O nosso papel a gente tem que fazer. Claro, é difícil. O vício é algo complicado. A gente entende também quanto a isso. Né, doutor? Então a gente tem que bater na tecla de que o nosso papel aqui é mais uma vez só de alertar. Aí vem o câncer de pulmão, extremamente agressivo. O que foi? É de impacto? Não. É uma questão que foi gerada de pouquinho em pouquinho. E o consumidor que está fumando, ele sabe que amanhã ou depois ele pode nem ter. Tem gente aí que nem tem, né, doutor? Tem gente que o organismo é tão forte que não gera nada, né? É, na realidade, assim, pode não gerar um problema, assim, grave de uma forma importante, mas quando a gente pega um tabagista de longo prazo, você vai ver que ele tem de cada tempo problemas na boca, nos dentes, problema na pele, então, problemas cardiovasculares já, tem maior risco de infarto, derrame, né, de que ele não tem um câncer, mas as sequelas do tabagismo de longo prazo já está instalado. Todo paciente tabagista, se ele passar por uma consulta médica, o médico vai sinalizar já os vários problemas que ele... Respiratórios, doutor. ...de pequenos em função do tabagismo, problemas respiratórios, capacidade, o fôlego da capacidade ventilatória, efetivamente, né? Sim. Então, é um problema. Só pra gente ter ideia da magnitude, no mundo, nós temos cerca de 1,3 bilhões de fumantes. Nossa! E temos 8 milhões de mortes no mundo por ano em função do tabagismo. Cerca de 7 milhões morrem pelo consumo direto, né, em função do consumo direto, né, pelas doenças originadas do tabagismo. E 1 milhão morre em função do tabagismo passivo. Tava falando do PET lá, né, mas os seres humanos também, o acompanhante, quem convive na casa com a pessoa fumante, ele também está inalando. Então, de 8 milhões de mortes no mundo do tabaco relacionado, 1 milhão tem a ver com o consumo direto, né, o tabagista passivo. Meu Deus! a gente, deixa eu só fazer mais pressão em relação a isso. Não que eu queira que você, nosso ouvinte, pare de fumar, mas que você tenha pelo menos a informação do quanto faz mal. Só para se terem uma ideia, gente, olha, aqui no Brasil são 160 mil mortes por ano em decorrência do tabaco. Isso quer dizer, sabe o quê? 450 mortes por dia. Então, é algo que tem que impactar, você precisa saber, principalmente, viu, doutor, eu não tive pais fumantes, mas tios, tias, vários fumantes, e eles nunca tiveram a preocupação, mesmo porque não sabiam disso, não tinha esse tipo de informação na época, de que o fumante passivo também estava, era passivo de ficar doente, de trazer todos esses problemas. Então, você que é fumante, pelo menos pai, tem família, vive com os amigos, tenha a consciência de que isso também você pode passar para os outros. Essa consciência precisamos ter. Eu posso até dizer para o senhor e para a nossa audiência, eu perdi há pouco tempo uma irmã que teve problemas seríssimos de câncer e o câncer se alastrou com muita rapidez, mas esses dias eu estava pensando em casa e me lembrando do ex-marido ou do marido que fumava não é charuto, é cachimbo. Ele fechava, eles viajavam muito, ele fechava os vidros do carro com os dois filhos e a minha irmã e passava um grande trajeto e ele fumando aquilo o tempo todo, o tempo todo e tal e a minha irmã realmente veio a complicar, a complicação maior foi um câncer no pulmão. Então, não sei se a gente consegue associar, mas de qualquer forma essa visão, essa imagem na minha cabeça e é por isso que a gente sempre está trazendo, alertando ao nosso público de que é melhor viver sem o cigarro, sem ser passivo, do que conviver com tudo isso. Exatamente, esse seu exemplo ilustra bastante o tabagino passivo, era como uma seção de narguilê naquele carro lá, ele fumou no tabaco lá através do cachimbo e várias pessoas consumindo diretamente isso daí. E olha que interessante, alguns estudos demonstram que uma pessoa para parar de fumar, a primeira coisa ele tem que ter o entendimento que causa malefício, tem que ter o desejo para parar de fumar. E nessa linha, quando a pessoa tem o desejo, deve-se buscar o orientado médica, o orientado psicológico para ter um suporte nessa linha. É interessante que muitos desistem de parar de fumar na primeira e segunda tentativa, então a orientação é, mantenha a persistência de tentar parar de fumar, muitos vão conseguir parar de fumar na quinta, na sétima tentativa, então isso é importante, essa persistência porque é um vício, ao se parar de fumar, você vai sentir falta da nicotina, vai ficar com humor alterado, vai precisar, vai demandar outra coisa para te dar prazer e aí a pessoa vai ter que ter uma alta disciplina de buscar outras coisas, alimentação saudável, praticidade física, fazer alguma atividade que goste para suprir essa necessidade psicológica e orgânica que a nicotina estava dando para ele de prazer. Então a importância da persistência na linha de tentar parar de fumar, se não deu certo a primeira vez, busca auxílio para tentar a segunda e tentar a terceira até conseguir o objetivo máximo que é parar o tabagismo. A gente tem um ouvinte aqui que eu não sei se a gente pode falar o nome dele porque o que ele traz aqui é impactante, ele diz assim, Márcia Dias não suporto nem o cheiro do cigarro, uma cunhada minha dormiu e não acordou, depois o IML mandou uma foto do pulmão dela e ele diz o seguinte, doutor, e audiência, parecia um pneu queimado, só para impactar mesmo, para mostrar o quanto isso traz transtorno para a vida de quem fuma e para a vida de quem está do lado, é algo assustador. O meu velho e querido pai, doutor, fumou durante anos, um dia ele falou, vou parar de fumar, mas cada pessoa tem o seu jeito, e ele, mais ou menos assim, um metro setenta e tal, e ele pesava em torno dos seus sessenta quilos, cinquenta e cinco, parou de fumar e um belo dia ele subiu na balança e falou assim, meu Deus, o que que eu gastei com tudo isso? Sabe quanto que ele pesava? E estava bem? Oitenta e cinco quilos. Olha só. Conseguiu, esse aí é um depoimento legal, conseguiu. Legal, superação. A motivação, não é, doutor Wesley? Reforçar isso aí, olha gente, a missão é difícil, mas não é impossível, a nicotina causa dependência química, bem falou doutor Wesley, é preciso esse forte desejo do paciente, é isso que você tem que entender, você é um paciente, tá? Então, parar de fumar, tem que ter a sua motivação, isso pode ser acompanhado, inclusive de medicamentos, né doutor Wesley? Tem o tal do desmame da nicotina, né? Os mais comuns são adesivos de nicotina, goma de mascaria de nicotina, para ir fazendo esse desmame para o cérebro e se adaptando com menores taxas da nicotina. Existiam outros medicamentos, que era o nome comercial Sean Kicks, que saiu do mercado pela questão de distribuição mundial aí, mas esses adesivos de nicotina, enfim, várias formas de nicotina, são estratégias importantes associadas à psicoterapia, às vezes medicamentos antidepressivos, né, para melhorar a dinâmica geral e fundamentalmente o forço de vontade, um alinhamento pessoal muito grande para chegar a um objetivo, estrutura familiar de apoio, atividade física e algumas questões que a gente fala assim que são alguns gatilhos, né, a pessoa, ah, toma um café, vou fumar, então vai ter que deixar de tomar café. Vou abrir a porta do carro e pegar o cigarro porque eu vou ligar o carro. Eu tenho que fazer essa rotina aí, então tem que tirar esses gatilhos que desencadeavam, né, a questão de pegar o cigarro de forma até involuntária. É uma reeducação da vida. Verdade. Gente, eu me lembrei agora do tempo do modismo e o tempo que o modismo era tão alto que você fazia o cigarrinho de chocolate para as crianças já se habituarem a pegar aquele negócio. Você lembra disso, doutor Wesley? Cigarrinho de chocolate. Lembra, doutor Wesley, lembra. Tu lembra, se tu lembrar eu vou abrir a foto agora para tu ver. Mas dá para dizer que não lembra, doutor, não que não seja da minha época. Bem fininho, mas era o mesmo formato, vinha embaladinho, bonitinho. Para quê? As crianças já se habituavam ali a botar o dedinho para comer o chocolate no hábito, né? Olha, eu posso dizer que eu fiz parte dessa panela porque eu também sou ex-fumante, né? Eu fumava até os meus 18, 19 anos, passei 2, 3 anos e graças a Deus saí para nunca mais voltar, mas a gente sabe qual é o gosto, qual é a dependência de tudo isso. Mas não me lembro desse cigarrinho, não. Vou te mostrar, doutor, assim como Alcoólicos Anônimos, existem fumantes anônimos? Não, não, são grupos mais abertos, eu não saberia nessa linhagem como fumantes anônimos. Não com esse padrão, né? Não com esse padrão, são grupos mais abertos, tem vários grupos de apoio nas faculdades de medicina, nos consultórios médicos que as pessoas se reúnem para um dar suporte ao outro nesse alinhamento de chegar ao objetivo de parar de fumar. Ah, tá, tô sendo informado aqui, os postos de saúde têm esses grupos de apoio, bem que o senhor falou aí. O pessoal já conhece a rotina das pessoas que passam por lá, tem problemas, talvez, críticos já de saúde, precisam parar até para manter um pouquinho mais a qualidade de vida, né? Então, acabam que se unem. Doutor Wesley, tem um... Diga. É importante nesses grupos de apoio a taxa de parar de fumar é muito maior. Estima-se que cerca de 40% das pessoas que estão associadas a um grupo de apoio com orientação médica conseguem parar de fumar. Enquanto uma pessoa se por si só parar de fumar em torno de 10, 12%, né? Quando vai buscar apoio 40%. E quando persiste no apoio ainda, como eu falei, entre uma, duas, três vezes, naturalmente vai aumentar essas taxas. É isso. Doutor Wesley, nós deixamos de lhe perguntar alguma coisa que acrescentar, reforçar, fique à vontade. É, gostaria de deixar uma mensagem final que é esse Dia Mundial Sem Tabaco para alertar a população que evite de começar a primeira tragada que precisam dos adolescentes. Então, o tabagismo começa fundamentalmente na adolescência. Dificilmente alguém vai começar a fumar com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Então, assim, tem que ser bastante relutante para existir essa questão de socialização com o cigarro eletrônico, o cigarro de combustão, né? E para aqueles que já fumam já buscar grupos de apoio para otimizar a dinâmica da cessação do tabagismo. Há alguma relação, assim, a gente pode também alertar o nosso ouvinte fumante com relação à covid? Porque a gente sabe que é uma doença que afeta as vias respiratórias, enfraquece. Então, pessoas que são fumantes, elas acabam tendo mais, digamos, são mais propensas a doença se agravar nelas? Com certeza. Então, o tabagismo, ele vai levar à doença pulmonar construtiva crônica, a DPOC, então, é o pulmão machucado, com menor capacidade de se recuperar. Então, grande parte da mortalidade que a gente teve entre as pessoas com covid foram pacientes pneumopáticos, pacientes com doenças pneumológicas, muito em função do tabagismo mesmo. Então, o tabagismo se correlacionou à morte pelo covid. Certo. Então, olha, importante ponto só para a gente fechar e não esquecer porque a gente ainda está vivendo essa fase. Até infelizmente... Estamos aí com ela ainda batendo as portas. É verdade. Valeu, viu, doutor Wesley? Muito, muito obrigada pela sua participação. Ótimo trabalho. Valeu demais. Bons esclarecimentos. Valeu. Tchau. Obrigado demais. Um abraço, Wesley. Valeu. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.